Cara, eu não sei, tá? Eu já tive um milhão de reuniões com o YouTube durante todo o período e eu não sei, a impressão que tem é impressão, tá? Não é informação. A impressão que eu tenho é que o povo que manda no YouTube lá fora não gosta muito desse negócio de videogame mandar. Sabe o que é? É a impressão que a gente tem. Porque não é possível as coisas que aconteceram durante esses anos com o game, as mudanças de algoritmos que alopravam os canais do dia pra noite, sabe? E assim, ser tratado como um número de matela é muito merda, sabe o que é? Tipo, você não ser tratado como ser humano, sabe o que é? Você tá fazendo essa parada ali e tal, não sei o que, e o YouTube chega e fala, olha só, você não tem mais relevância nenhuma não, tá? E você ainda tem um contato direto, né? A maioria nem tem. Hoje nem tem mais também. Já tive, mas a maioria das pessoas que eu tive contato no YouTube saíram da empresa e aí o contato foi cada vez mais distante. E como é que funciona a empresa hoje aqui no Brasil? Do YouTube, tu sabe assim, mais ou menos? Não, parei de me preocupar também, porque eles não dão muita mídia pra mim. Mas esse é um local físico com pessoas trabalhando? Tem, tem. Já fui lá, já. Pode crer. Já, tem. E é maneiro pra caralho e tal, não sei o que, mas assim, é... Eu lembro que tinha os YouTube Space, eu acho que não tem mais YouTube Space, né? Não, eu perdi. Em São Paulo não tem. É no Rio, foi pro Rio. Não, tem no Rio, no Rio. É lindo, bagulho de gigante. Lá, mas não é, eles tipo, eles disponibilizam pra você gravar. Pra que a dor exige lá, né? Tipo, é, tipo, vários estúdios, né? É, não, lá é fodaço lá. É lindo, gigante. Tipo, é no Permauá, lá tem o mar, é um bagulho, é lindo, assim. Nem sei o que eu até costumo fazer com lá. Com mil inscritos, você já pode... É, eu lembro que tinha uma tabelinha, mil inscritos, você pode visitar. Cem mil, você pode usar o estúdio. Não, mil inscritos, você já pode usar o estúdio. Não, mas tem uma tabelinha lá, se você for, tá escrito isso lá. Não, com mil inscritos, você pode usar. Eu acho que um milhão, você pode até dar uma festa lá, usar o lugar pra dar uma festa, digamos, de... Eu já fui em festa lá também, inclusive. Eu lembro que, acho que foi cinco anos do Porta dos Fundos, teve uma festa lá. Então, mas essa época aí, o YouTube parecia muito mais engajado com os YouTubers do que hoje. Hoje parece que o negócio tá... Parece não, tá dez vezes maior. Tem gente faturando milhões aí, literalmente, com AdSense mesmo. Não é com propaganda, com AdSense direto com o YouTube. E o YouTube largou de mão. É, é essa impressão, né? Eu tipo... Porque assim, se você for ver, eu já trabalhei com muitas plataformas além do YouTube, né? Mas parece uma coisa... Tipo, as plataformas... Americanas, todos, a maioria, elas estão nem no Brasil, cara. Os criadores brasileiros, nem aí. Lá fora é diferente o negócio. Ah, totalmente. Totalmente, totalmente. Porque assim, a movimentação financeira é muito maior, né? Tipo, os anúncios lá valem muito mais e tal, não sei o quê. O que pode parecer, pode ser também, é que os anos foram passando e o Brasil foi muito afetado pela pandemia, economicamente falando, e o preço que o dólar tá... Porque o valor do anúncio flutua de acordo com o preço do dólar. Porque o cara que anuncia, ele paga em dólar. Então, com o dólar alto, vai ter menos anúncio. E o que a gente vê, e não é de agora isso, é que o time comercial do YouTube aqui no Brasil tem dificuldade de ganho de vender. Sabe? Não sei como que tem essa dificuldade, porque, né? Mas não vende. Esse padrão de valor já vem, já vem menor da televisão? Será que a nossa TV já... Ah, é bem menor que a TV. É muito mais barata. Eu digo assim, a nossa TV, ela fatura menos que a TV deles? Ah, provavelmente. Provavelmente. Lógico, pô. Então, porque aí já é um padrão mesmo, entendeu? De publicidade aqui. Você vê a... Quando lança a série lá em alguns canais, que é até fechado a audiência, não sei quantos milhões de pessoas. É. Por episódio assistindo. Por serem inglês, né? Só por serem inglês, já tem um alcance muito maior, né? É que é difícil falar de Estados Unidos por causa disso, né? É. Porque é um bagulho muito global, não é lá, né? Você comprou uma smart TV Samsung, já vem uma TV nela, mas é as americanas. Você põe CNN, BBS lá, toda... Qualquer TV do mundo já tem o canal americano. E você compra o computador, já vem o software americano. Tudo vem alguma coisa americana. Sim. É foda, porque também as empresas estão lá, né? Devem investir mais lá do que aqui para aparecer. Mas é aquela parada. É, sim, mas é aquele negócio. É... Não é comparar com os Estados Unidos, não dá para comparar com os Estados Unidos em relação a isso. Nenhum lugar do mundo. Não é só o Brasil. Só que o Brasil, porra, tem um potencial gigantesco, sabe qual é? Muito grande. A gente perde para outros países no YouTube, também? Para muitos. Para muitos? Nossa. É assim, a gente perde também para os países de língua latina, porque também se tornou um troço muito... Por causa dos Estados Unidos, também se tornou um troço global. A população latina do Estados Unidos e o espanhol. Muito forte. A gente é português, né? Então tem todas essas coisas, mas mesmo assim, cara, sabe? Mesmo assim, a gente é muito grande. Eu acho que falta mais investimento aqui no Brasil em termos de, tipo, como que a gente pode valorizar mais isso aqui para gerar mais, entende? E, assim, não só o YouTube não, cara, as outras empresas também de plataforma aqui vão... É que o YouTube tinha que assumir, para isso acontecer, ele tinha que assumir que algumas pessoas são importantes, certo? Para ele. Meio que montar um time e começar a fazer o cross entre essas pessoas, entre marcas, começar a colocar, tipo, um apoio, cuidar dessas pessoas para que elas se tornem ainda maiores e permaneçam ali, no YouTube. só que o YouTube não tem como prender ninguém também. Eu vejo isso. Talvez ele não invista nos criadores, porque ele não tem como prender o cara, ele não prende o cara. Ele deixa o cara livre para a hora que ele quiser fechar com o Facebook e parar o YouTube. Pois é, mas exatamente. Ou ir para Globo, ou ir para Netflix. Eu nunca saí do YouTube, ainda estou lá, né? Mas é assim, a gente foi percebendo durante os anos que a gente, como pessoa, não significa nada para a plataforma YouTube. Então, assim, a recíproca tem que ser a mesma. Então, eu também não vou ligar a hora que tiver um negócio melhor em outro lugar e que eu tiver que vazar daqui. Ele não fez, o YouTube como plataforma, não fez nenhum trabalho para fazer as pessoas quererem ser fiéis a ele e o contrário também. É mais ou menos isso. Poderia ter feito? Poderia. Só que, cara, eu ouvi falar disso, que o YouTube quer ser tudo menos o YouTube, sabe? O YouTube, porque ele se tornou o que é hoje, ele não existe mais, sabe? Porque o YouTube, o You, parece que o YouTube quer ser tudo. O YouTube quer ser TV, o YouTube quer ser Instagram, o YouTube quer ser o Facebook, o YouTube quer ser o Twitter, o YouTube quer ser o TikTok, ele quer ser tudo. Botou até, como é, mini, shorts, shorts agora. Ele quer ser tudo, sabe? Sendo que era só ele ser ele mesmo, né? Ele botou foto, Você pode postar foto, comunidade, cara, o cara quer ser tudo, tem stories no YouTube também, né? Coisa que não existe mínima necessidade, porque eu nunca usei YouTube de outra maneira que não fosse o YouTube e tá tudo bem. Sabe qual é? E o Zuckerberg, ele ajudou a quebrar essa barreira do YouTube e se mudar toda, assim, né? Porque foi na época do Snapchat ali, que ele tentou comprar, não conseguiu, levou o story pra tudo, qualquer lado, das redes sociais dele. Eu percebi que logo ali o YouTube também veio. Ah, é? Então, ninguém é dono de nada. Foda-se. E pra quê, tá ligado? Aí daqui a um ano, ah, vamos cancelar o story, não dá muito certo, porque a gente faz isso direto, a quantidade de coisas que o YouTube não foi. Twitter agora também tem story, mano. Acabou, não. Acabou, né? Mataram o Flitz, né? Flitz, sei lá, essa porra aí. Saiu essa porra também. Tirou. Mano, como é? Imagina, que pessoa que tem uma vida dessa? Pra fazer story pro Facebook, pro Instagram, pro YouTube, pro Twitter, pro WhatsApp. Caralho, ainda tem o Snapchat, o Snapchat ainda existe, cara. E aquele negócio, cara, a gente, como criador e tal, até talvez faz sentido postar na porra toda, mas uma pessoa normal vai postar, vai ser no Instagram, cara. Vamos falar a verdade. Vai postar story no Instagram, né? E tipo, o YouTube, pra mim, não faz sentido. Por quê? Porque antes o YouTube monetizava qualquer vídeo que era postado na plataforma. Todo vídeo você já conseguia monetizar. Hoje você tem uns pré-requisitos. Na minha época, não. Então, mas teve um tempo que foi... Quando eu entrei, tava assim. Qualquer vídeo... Quando eu entrei, você não monetizava nada. Você tinha que preencher um formulário pra pedir a parceria pra poder monetizar seus vídeos. Vira e mexe, o YouTube mandava um e-mail e falou, ó, esse vídeo aqui foi bem. Quer monetizar ele? Um vídeo. Era assim. Caralho. Aí depois de um tempo, eles abriram pra monetizar a porra toda. Sabe qual é? E aí ficou assim por um tempão e aí gerou várias distorções de anúncios em coisas que não deveriam ter anúncios. Tinha até lá do Piu da iPad. É, uma delas, mas não foi esse o maior problema. Tiveu outras coisas muito piores. Mas essa do Piu da iPad, eu lembro que na época a Coca aqui tirou uma grana do cacete do YouTube que era muito importante e foi tipo assim, na época eu tava ganhando quase nada. Leva tipo 100 dólares. Leva de 100 pra 20. Você entendeu? Foi tipo uma redução nessa daí. Eu não imagino vocês que estavam já tipo fazendo grana com várias contas pra pagar que tiveram essas reduções. Porque teve corte no YouTube de alcance de monetização muito forte. Mas é que tá. O YouTube também se rende demais aos anunciantes, entende? Porque, cara, o fulano tem que falar ah, não vou anunciar. Tá bom, vamos ver quanto tempo você vai durar sem anunciar no Google. Você entende? Bateu o pau na mesa. Não existe isso. Não existe não vou anunciar no Google. Se você não assina no Google, você não anuncia em lugar nenhum. Vai botar TV? Gastar 20 milhões pra ter um minuto lá? Você com esse dinheiro você anuncia pra 100 vezes a quantidade de pessoas na internet? Então isso não dura, tanto que volta, entende? Só que aí o YouTube o que acontece? Ele sempre bota nós no fundo da lista. Entende? Você tem que sacrificar alguém a nós. É, gente, que é sacrificar todas as vezes. Entende? Você vai sacrificar o nosso dinheiro, você vai sacrificar o nosso alcance, você vai sacrificar a nossa vida profissional. Eles sacrificam, cara. Sabe? E tudo bem? Aí é aquele negócio que você falou, tipo, é isso aí que você vai fazer? Então tá bom. Então você não vai ter nenhuma fidelidade de ninguém nunca, né? Por isso que eu vejo porque eu tava até falando isso hoje ali com a Paulinha. Tava falando, pô, querendo ou não, cara, o YouTube é muito bom também. Porque, cara, olha o que ele faz. Ele permite você pegar algo que você acha que você é um talento ou que você acha que é legal de trabalhar. Você pegar algo e faturar em cima. Que nem qual televisão que apoia todos os programas que tem aqui dentro? Entendeu? Talvez o Flow tivesse algum espaço em algum lugar, mas também não ia ter lá no início por causa que os caras não iam saber que ia fazer sucesso. Precisava dessa plataforma pra fazer sucesso. Então o YouTube é sensacional nisso daí, como oportunidade. Só que por ele ser sensacional, eu vejo que... Ele fala, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu acho também que a pessoa... Tem uma galera que fode muito, igual você pega o Instagram agora. Instagram cortou o link, cortou tudo, porque galera de sorteio, essa galera acabou com o Instagram, mano. Tá ligado? Acabado com o Instagram. Agora cortou o alcance, não tem mais link, tirou tudo. Porque é sorteio toda hora, vira uma plataforma realmente financeira, assim. E aí o que acontecia? Os caras faziam sorteio, tu botava 2 mil pra ganhar 100 mil seguidores. O Instagram falou, oxe, em vez dele anunciar comigo no Instagram pra promover, ele paga 2 mil em um sorteio e vai 100 mil seguidores pra empresa dele. Aí agora o Instagram virou uma bosta, tá? Uma bosta total. É, e esse é o desafio que as plataformas têm, porque eles têm que resolver essas distorções, né? Isso é óbvio. Só que, na minha experiência, em todo o tempo, só tomam decisões erradas. Quase todas as vezes. É impressionante, assim. É impressionante, assim. Decisões que, não necessariamente decisões erradas, porque eu não sei como é que é isso pra empresa lá, mas assim, para o usuário e para os criadores, as decisões...